No início da noite, no trio elétrico, eu perguntei a nossa prefeita Edna Edna, qual a palavra que define a sua gestão? Ela falou, Jorge, gratidão Gratidão por poder fazer pelo meu povo de Pedro Velho Então vamos comemorar São Pedro do Povo Colocando os copos A paciência agora Fechando com chave de ouro Raio Galvez Em nome da Prefeitura Municipal de Pedro Velho Prefeita Edna Emos Na pegada do Goiáti Goiáti O que é o pato e peça no que faz E quando existe amor O coração Tô sentindo você tão distante Se arrumando mais pra sair Cada dia tá mais elegante Eu tô sentindo que não é Eu tô sentindo que não é Mata ali, bata a mulher Ser pessoal Música 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 Fala minha galera de Pedro Henlio, eu estou aqui com a fera Ricardinha Divulgações, esse aqui divulga na pegada do Conhoto com força, tu não é bom não Ricardinha, tu é mel, meu Deus. Música Música